Bom, gente, depois de almoçar no portão, eu resolvi fazer regime hoje à tarde. Eu caí nos bastidores do Califunção, onde tem um banquete que está cheio de comida. Vamos entrevistar o Califunção. Como você tem coragem de dar um açúcar puro num fashion show? Ai, olha, esse é um truque, a gente tem que comer bastante. Esse bolo é seu? Ele que comprou milhares para a gente para fazer bolo. Mas é um bolo de naranja. Mas é um bolo de naranja. Como você consegue só beliscar e não comer o bolo inteiro? Não, não. O que você comeu hoje? Eu comi só a metade. Eu almocei um filé desse tamanho, arroz e bacana frita. Três, duas, filhos a posta. Não, brincadeira desse tamanho. Ó, assim você já chega e não ajuda para se nada mais. Você já tem comida de cara, ó. Parece pão de queijo. Mas é bom, eu já tirarei a gente para prontar, tá? Obrigada. Quanto colores você faz por dia? Quanto colores você faz por dia? Ah, duzentos e cinquenta? Só você? Aqui são quinhentos e pouco. Aqui vende quinhentos por dia, mais ou menos. Gente, geralmente tem muita comida na sala de bolo, mas acho que esse ano tá um pouco diferente, ó. Minha mesa tá vazia. Aqui é tudo orgânico, light, faz bem pra pele e sai daqui muito mais linda. É isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. A gente tem que escolher a pecarita, né? É legal. Entende? Vai dar uma mordida. É, agora que você pegou, tem que faltar. Eu achei super leve. Eu gosto. Gente, eu não como queijo, eu vou comer esse. O queijo, eu vou comer um pouco mais linda, mas o queijo, queijo, queijo. O queijo, eu vou comer, o queijo. Ouviu falar que você cuida da comida mais saudável, queijo. Eu, seja bem linda. Porque não só as crentes, a beleza também, que vende dentro. Me fala um pouco do menu, que eu queria. Então, eu fiz um menu de grado na produtividade que estamos lançados em U.S. E tem banis, chabrão, um estacimento de chabrão, que é um dia com sabor, um dia com damasco, balrilha, um dia com blueberry. Mas o mais legal daqui, que tá tendo, é a comida crua, né? Que eu tô usando de flora, então tem uma tomatinha de morango, bro, então não leva leite, não leva ovo, não leva farinha, não vai ao forno. Então tem o seu tratamento, tem uma granola, tem umas tores, tem vários coisinhos, uns cones de bambu. Ai, gente, eu não posso igual assim tomar o chabrelho. É, sim, calma. O meu perfume é de chabrelho, como? O meu perfume é de chá branco, reduz e reduz. Redefine a silhueta. Acho que eu tô precisando depois dessa, né? Beijo para todos, não como muito.